Eu não queria falar, não ia falar nada, falei que eu ia ficar quieto, mas eu vou falar. Terra Luna é um grande esquema PONSE. Meu nome é Caigara e se você gostar desse tipo de conteúdo, faça que eu me inscreva de 6.780 inscritos e considere se inscrevendo no canal, apertando o botãozinho que você encontra aqui embaixo e também deixando seu like. Acontece que não foi o que começou com essa história de pirâmide, de PONSE, não sei o que. Lá no Twitter e no YouTube tem muita gente já falando sobre isso, o grande esquema PONSE que é a Terra Luna. Então se você investe nessa criptomoeda, assiste esse vídeo para tirar suas próprias conclusões e entender o porquê estão falando sobre isso. Tanto que tem pessoas apostando que a Terra Luna vai desmoronar em pouco tempo. E aí eu achei essa notícia aqui, que resume muito bem essa notícia dessa aposta e se não ia até ficar procurando lá no Twitter, mostrando as threads de um lado e de outro. Então aqui a gente vai resumir. Um rapaz chamado AlgodSensei, tem um Twitter, depois vocês acompanham o Twitter dele, que fala muitas coisas legais, dizendo que a Luna é glorificada como a Titã. Titã também é uma stablecoin algorítmica que foi a zero em coisas de 6 horas. Quando deu colapso à espiral de morte e violência, que a gente vai ver como funciona já já, essa moedinha foi a zero, stablecoin algorítmica, no mesmo estilo do ST. Ele desafia qualquer pessoa a apostar 1 milhão de dólares que a Luna daqui a um ano custará menos do que está custando agora. E essas palavras reverberaram no universo e chegou nos ouvidos de Do Kuan, o dono da Terra Luna. E ele ficou muito bravo, muito pistola, e aceitou o desafio. Ele falou, vou colocar aí 1 milhão de dólares. Eles realmente fizeram a aposta de 1 milhão de dólares. Para o AlgodSensei, não sei qual é o valor de sua fortuna, mas 1 milhão de dólares é bastante. Para o Do Kuan, 1 milhão de dólares não é o que ele tem... É o que ele gasta no dia, se ele quiser. E o que eu acho disso? Não podemos levar a sério essa aposta do Do Kuan, pois não é todo o capital dele, não é nem 1% de toda a fortuna que ele tem, já que ele é o próprio dono da Terra Luna e está sentado sobre bilhões e bilhões de dólares. Mas como isso não bastasse, veio outra pessoa e falou, quero apostar 10 milhões contra você, Do Kuan. Você tem coragem de apostar? Porque essa moedinha vai a zero. É um grande esquema pose. Do Kuan falou, sim. Vai lá, fala com o Kobe, que é o cara que está organizando as apostas aí. Manda para a carteira dele que eu vou cobrir essa aposta, vou colocar o dinheirinho aí. E a gente vai apostar 10 milhões. Então, Do Kuan confia tanto na Terra Luna, que ele está apostando 11 milhões de dólares que sua moeda vai sobreviver até o ano que vem e não vai cair do valor que está custando hoje. A aposta no dia era em torno de 88 dólares que estava valendo. Bom, esse é o começo da conversa. E agora que a gente já entendeu um pouquinho dessa briga, vamos entender como funciona para a gente galgar passo a passo até chegar no que importa, que é entender se a Terra Luna é ou não um esquema pose. A stablecoin UST é algorítmica e funciona com duas premissas. A primeira premissa é que o UST tem sempre que valer o valor de 1 dólar. Ou seja, 1 UST vale 1 dólar. Sempre busca isso. Esse algoritmo vai buscar rebalancear para encontrar isso. E como ele vai tentar rebalancear? Com a segunda premissa, que é que você pode trocar 1 dólar em Luna por 1 dólar em UST. Sempre vai poder haver essa conversão. E também o contrário. 1 dólar em UST pode ser trocado por 1 dólar em Luna. E como funciona isso na prática? Caso muitas pessoas queiram utilizar o UST, o preço dela vai subir. As pessoas começam a comprar no mercado o UST e, eventualmente, ela deixa de valer 1. Ela não fica nenhum para 1 com o dólar. E começa a valer 1,5, por exemplo. O que vai acontecer? Através desse mecanismo, que é chamado de Synergy, você pode pegar as suas lunas, que valem 100 nesse momento. Eu tenho uma luna que está valendo 100. Eu vou queimar a minha luna, queimei a minha luna, dentro desse algoritmo. E esse algoritmo vai emitir novas UST. Então, você conseguiu fazer um lucro de 5 dólares, porque o dólar UST está valendo 1 dólar de 5. E se você trocou 100, você agora tem 105. Ou seja, mesmo que sua luna esteja valendo 100, na hora que você trocar, você vai receber o valor total em USTs que está valendo nesse momento. Portanto, você conseguiu fazer o lucro. E é assim que essa moeda mantém o seu PEG. O PEG é o atrelamento de 1 para 1 com o dólar. Agora, vamos a um segundo exemplo. Nesse caso, o dólar UST caiu 5 centavos. Não está valendo mais 1, pois as pessoas não querem mais utilizar esse dólar. Acharam outro stablecoin que está rendendo muito mais do que os rendimentos da UST. Portanto, estão devolvendo USTs. E o mecanismo exige que o UST valha sempre 1 dólar. E esse mecanismo permite que a gente faça o seguinte. Temos os nossos dólares UST valendo apenas 95 centavos. Vamos passar por esse mecanismo de Synergy, por esse algoritmo. E vamos queimar as nossas USTs. Quando queimamos USTs, emitimos novas quantidades monetárias de lunas. E se a luna está valendo 100, vamos ter 5 dólares de lucro. Portanto, os arbitradores do mercado sempre terão lucro ao utilizar esse sistema. E chegamos à conclusão que o papel da luna é absorver a volatilidade dos preços do UST. O UST flutuando, esse mecanismo vai exigir que a gente queime ou emita novas lunas no mercado. Portanto, esse mecanismo é bem amarrado para fazer com que eu pegue de um para um esse atrelamento de dólar UST com dólar normal, sempre exista. Agora me responda com sinceridade. Por que você tem UST? Ou por que você quer ter UST? Temos aqui 16 bilhões de dólares em UST. E até novembro tínhamos apenas 2 bilhões em USTs. E de lá para cá, já chegamos a quase 16 bilhões. Um crescimento exponencial nessa moeda. E já é a décima quarta criptomoeda. Por que você tem essa moeda? Simplesmente porque existe uma plataforma chamada Anchor Protocol. E se você está utilizando essa plataforma, você recebe 19,5% ao ano em juros em dólar. Simples. Tenho UST, venho aqui, deposito para ganhar 19,5% ao ano. Sensacional, não é? E dos quase 16 bilhões de USTs no mercado, dentro da Anchor Protocol, mais de 11 bilhões de dólares estão depositados aqui. Então esses 11 bilhões de dólares estão recebendo 19,5% ao ano. Mas essa plataforma não consegue gerar esses lucros. Vejam só. Esse verdinho são as pessoas que depositaram. E o branquinho são as pessoas que pegaram o empréstimo da plataforma. Esses empréstimos não fazem frente a esses valores que precisam ser desembolsados pela plataforma para pagar as pessoas que estão depositando dentro dela. E isso é péssimo para a plataforma porque ela fica ineficiente. Ela não tem como pagar todos esses juros. Mas está pagando. Por que está pagando? Porque existem reservas. E essas reservas de quase 400 milhões de dólares vêm subsidiando as pessoas que estão depositando aqui. E esse é um dos motivos que levam a crer que a Terra Luna é um grande esquema PONSE. Vamos entender o que é um esquema PONSE. Existem muitas definições para esquemas PONSE e esquemas de pirâmide. Mas basicamente duas coisas acontecem. Uma, retornos regulares em qualquer situação econômica. E dois, dependente da entrada de novos investidores. E quando isso cessa, o esquema desmorona. Agora vamos ver se isso se encaixa no nosso esquema de Terra Luna. Mas primeiro, Terraform Labs, que são os donos da Terra Luna, tem 27 bilhões de dólares em lunas nesse momento. E se a Luna caísse do valor que está agora, cerca de 90 dólares, para apenas 1 dólar, eles ainda teriam 300 milhões de dólares. Fique com isso na cabeça. A Terraform Labs tem 27 bilhões de dólares em lunas. Agora vamos avançar um pouco o slide. Por que você quer o ST? Eu compro o ST porque eu quero utilizar a Anchor Protocol. Já que a Anchor está rendendo 19,5% ao ano, independente do que aconteça. Simplesmente deposito lá, não pego empréstimo, não faço nada. Só deposito e estou ganhando isso. E se a plataforma está conseguindo pagar, é porque tem reservas que vão subsidiando e vão sustentando esse sistema. E essas reservas já foram utilizadas duas vezes. Lá no meio do ano passado, já depositaram em torno de 50 milhões. E também, no mês passado, colocaram em torno de 500 milhões para cobrir todas essas reservas aí. Então, quando nós compramos o ST no mercado, a gente não percebe mais, estamos aumentando o valor das lunas. Porque, de acordo com aquele mecanismo de synergy, para que seja emitido uma unidade de UST no mercado, é necessário queimar uma unidade de luna. Então, você queima lunas e as lunas que existem vão apreciar de valor. E de quebra, aumenta o cofre da Terraform Labs. Lembra aqui do slide passado? A Terraform Labs tem essa quantidade maravilhosa de lunas que dão esse valor aqui astronômico de 27 bilhões de dólares. E voltando aqui, quanto mais as pessoas querem utilizar a Anchor para ganhar 19,5%, mais lunas são queimadas no mercado, mais elas se apreciam de valor. Assim, os cofres da Terraform Labs também apreciam seu valor. Ou seja, eles continuam bancando os cofres da Anchor. Então, vamos lá. Premissa número 1 de Maponse. Retornos independente da situação de mercado. Há mais de um ano, a Anchor está pagando 19,5% ao ano aos seus investidores. Não interessa, pode estar em bear market e está subindo. Estão pagando 19,5% ao ano. Premissa número 2. Esse sistema depende de novos entrantes. É exatamente isso. As pessoas estão entrando, cada vez mais estão multiplicando os dólares USTs no mercado. Isso faz com que haja uma queima de lunas. E isso gera mais lucros para a Terraform Labs. E a Terraform Labs continua sustentando esse sistema, aumentando as reservas da Anchor. Sempre colocando mais dinheirinhos para pagar esses 19,5%. É um esquema perfeito. Eles conseguiram juntar bilhões e bilhões de dólares através desse sistema. Confie na minha criptomoedinha. Ganhe bastante juros com isso. E continue comprando. Então, o mercado continua comprando, comprando, comprando. Enchendo de UST ela na Anchor. Sendo deficitária a todo tempo. Mas, ao mesmo tempo, isso está aumentando os cofres da Terraform Labs, que sustenta isso daqui. E na segunda premissa de um esquema POSE, ele só vai sustentar enquanto novos investidores estiverem entrando nesse esquema. E é por isso que a Anchor não abaixa os seus juros para o patamar adequado do mercado. Se eles conseguem gerar 5%, 6%, 7% de juros, por que eles não colocam juros reais? Justamente porque as pessoas pararão de colocar dinheirinhos dentro da Anchor e procurarão outras plataformas para investir. E aí, esse sistema pode colapsar. E, portanto, do jeito que está, é o melhor jeito para que essa moedinha não entre em declínio. Enquanto tiver pessoas entrando, esses cofres estarão sempre abastecidos e essas reservas estarão sempre cheias. Agora, vamos analisar situações que levam à espiral de morte de stablecoins algorítmicas. Isso acontece com várias stablecoins algorítmicas. Por exemplo, outras plataformas, outras blockchains estão pagando bem melhor do que aquela que utiliza o OST. Então, há uma fuga de OST. As pessoas não querem mais ter OST, pois querem utilizar outras blockchains. E, com isso, vamos vender as nossas OST. O que acontece quando a gente vende OST? Elas são queimadas e são emitidas novas unidades de lunas no mercado. Portanto, há uma inflação de luna. E, quando há uma inflação de luna, os preços caem, já que a pressão por compra diminui e aumenta a pressão de venda. Então, o book de ofertas fica muito grande em relação à venda de lunas e poucos compradores. Portanto, os preços terão que cair. E os preços caindo, os valores de luna caindo, as pessoas vão desconfiar desse algoritmo. Será que esse algoritmo vai funcionar e vai manter o PEG de 1 para 1? Então, o ciclo vicioso começa a acontecer. As pessoas começam a vender mais OST, queimam OST e geram novas lunas. Mais lunas no mercado, inflação de lunas. Menor são os preços das lunas, mais desconfiança. E isso vai até acabar com essa moeda. Esse é o primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Mercados de baixa. Mercados de baixa ou Black Swan, os eventos de cines negros no mercado, também fazem com que percamos a nossa confiança nessa moedinha. Mercado de baixa, o preço da luna cai. E caindo com força, caindo com velocidade, o mercado começa a desconfiar desse mecanismo, pois um é muito dependente do outro. Para que a stablecoin OST sobreviva, é necessário que a luna também sobreviva. E a luna caindo muito de preço, muito rápido, isso vai entrar em cheque. E naturalmente as pessoas vão vender as suas OST, na verdade queimar o OST, gerando novas lunas no mercado. E novas lunas no mercado acontecem do mesmo esquema que aconteceu no primeiro exemplo. Pressão de compra negativa, pressão de venda muito alta, inflação de lunas. E esse ciclo acontece, o ciclo vicioso negativo, que leva a uma espiral para a morte dessa criptomoeda. Ah, mas isso não acontece. Este stablecoin algorítico não perde o valor tão rápido. Vejam só. Empty set dollar. Que gráfico é esse aqui? Não parece que é o gráfico de uma criptomoeda? Uma criptomoeda em bear market, aquelas moedas de dump que a gente recebe quando estamos utilizando farms de algum protocolo? Na verdade isso aqui é uma stablecoin algorítmica. Era para valer um dólar, valeu por pouco período de tempo, e agora morreu, morreu a moedinha. Vamos ver outra criptomoeda. Amplaforth. É para valer um dólar. Veja só, um dólar é aqui nessa linha. Ela vale um dólar, ela vale 30 centavos, 25 centavos, aqui 50 centavos. Depois ela sobe para 1,20, 1,40. Não tem a função de uma stablecoin. E essa espiral de morte acontece muito rápido também. Veja o exemplo da Titan Finance. Procure aí, a Titan Finance em 6 horas foi a zero. E em menos de um dia, o mercado fugiu dessa moeda. Isso que acontece quando existe uma stablecoin algorítmica. Foge tudo de uma vez e a gente perde nossos dinheirinhos. Vamos voltar a Anchor. As reservas da Anchor foram abastecidas com 450 milhões de dólares em 17 de fevereiro. Vamos aqui a Anchor, temos apenas 392 milhões de dólares. Há uma fuga muito grande de capital. É muito ineficiente. Então, em fevereiro tínhamos quase 500 milhões. E agora, um mês depois, temos apenas 390 milhões. Todos os dias estamos perdendo em torno de 4 milhões de dólares. Isso para bancar esses 19%. Já que esses 19% não estão vindo das pessoas que pegam empréstimos e precisam pagar essa dívida, esse empréstimo. Isso não é saudável. Não é nada saudável. O mercado sabe disso. Vejam só esse Twitter. Os ativos na Anchor rendem em torno de 4% a 5%, enquanto eles pagam 20% ao ano. É melhor gastar esse capital desenvolvendo um ecossistema do que continuar com essa farsa. Realmente é verdade. Em vez de eles ficarem bancando aqui a Anchor, colocando reservas para abastecer esses 19%, por que não continuam desenvolvendo um ecossistema? Em todo o mercado, temos quase 16 bilhões em UST. E desses 16 bilhões, mais de 11 bilhões estão dentro dessa plataforma Anchor. Um único aplicativo abarca mais de 70% de todos os USTs que já foram emitidos. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Se 70% de todos os USTs que foram emitidos estivessem em outros aplicativos dentro da rede da Terra, não haveria todo esse FUD. Mas 70% está em um aplicativo e é ineficiente, não é sustentável, não será sustentável. Desde que começou, 95% do tempo, ele funcionou no vermelho. Funcionou com reservas, pagando com as reservas que foram depositadas pela própria Luna Foundation. Ou seja, o modelo da Anchor é deficitário e sempre será. O modelo de Borrow que eles têm aqui tem apenas 3 ativos. É muito pouco e você só consegue emprestar dólares UST. Não consegue pegar outros tipos de moedas como empréstimos. Então esse mecanismo é bem falho. A gente prefere utilizar outras plataformas do que essa. E se essa concentra todo o capital, é aqui que a gente precisa resolver o problema. E Do Kuan sabe disso. Ele sabe que esse é um grande problema e que pode colapsar. Pode ter essa espiral de morte para todo o seu ecossistema. Dia 3 de março, ele publicou. Os juros da Anchor vão se adaptar em algo mais dinâmico. Não serão esses juros fixos 19%. Vamos modificar. E o que é uma coisa muito positiva. Eles estão procurando melhorar. Mas lembre. Se esses juros caírem, vai haver uma fuga de capital de UST. E pode ser que o sistema colapse quando eles estiverem fazendo isso. Portanto, precisam ajustar uma coisa antes de fazer esse ajuste dentro da Anchor. E o que precisa ser corrigido? O lastro do UST. Precisamos modificar esse lastro para que ele seja resiliente. E que essa espiral de morte não aconteça. E é exatamente isso que o Do Kuan e toda a Luna Foundation está tentando fazer. Modificar esse lastro. A aposta de 10 bilhões em Bitcoin. 10 bilhões de dólares em Bitcoin. Os planos da Terra é uma transição de uma stablecoin algorítmica para uma stablecoin lastreada em Bitcoin. Olha que maravilhoso. O Do Kuan diz aqui. O ST com reservas em 10 bilhões de Bitcoin vai começar uma nova era monetária com padrão Bitcoin. Vamos ver como vai ficar esse desenho. O mercado de baixa chega ou qualquer outro evento no mercado. Os preços da Luna começam a cair. A desconfiança sobre o sistema começa a acontecer. As pessoas vão vender as suas USTs. Mas não vai gerar novas Lunas no mercado. Por quê? Agora eles compraram um monte de Bitcoin. Ainda não compraram esses 10 bilhões. Vão comprar esses 10 bilhões. Mas vai acontecer o seguinte. Em vez de serem emitidas novas Lunas no mercado. Você vai fazer o Redeem. Vai pegar em troca Bitcoin pelos seus USTs que você está vendendo. Os arbitradores farão isso. Será através de piscinas. Haverá piscinas de Bitcoin para você fazer o Redeem. Para você pegar esses Bitcoins em vez de pegar Lunas. E o Bitcoin é incensurável. Não tem dono. Não tem lastro com governo nenhum. Ninguém pode fazer nada contra ele. Portanto, o UST protegido, lastreado por Bitcoin ficará muito mais forte. E todo o ecossistema Terra Luna ficará muito mais forte. Pois vai evitar que a espiral de morte aconteça em todo esse sistema. E isso está reverberando no mercado. O ponto é que o BTC é para prevenir essa espiral de morte. Que é o destino de todas as stablecoins algorítmicas. O UST agora lastreado em Bitcoin. Vai ser muito mais resiliente. Escapando dessa espiral de morte. E o Docuã disse aqui. O dinheiro eletrônico será muito mais fácil de gastar. E muito mais atrativo de fazer hold. Hoje a gente tem o Bitcoin. Mas não utilizamos ele na prática. Para trocar por outras coisas. Mas tendo uma stablecoin lastreada em Bitcoin. Vai ficar muito mais fácil. Até os maximalistas de Bitcoin vão utilizar o UST. Já que o lastro é o próprio Bitcoin. Então você vai conseguir gastar Bitcoin através de suas USTs. Olha que sacada genial. Eles estão conseguindo transformar tudo isso. Em algo muito resiliente. Muito mais forte. Transformando uma stablecoin algorítmica. Que nunca deu certo. Se vocês acharem uma stablecoin que realmente funciona. Desse tipo algorítmica. Escreva aí nos comentários. A gente vai pesquisar. E eu vou estudar a fundo junto com vocês. Mas até aqui. Nenhuma stablecoin algorítmica funcionou. A Terra Luna surgiu com uma proposta fantástica. Ela é sensacional. É uma das minhas maiores apostas. E com essa entrada de Bitcoin. 10 bilhões cobrem em torno de 70% da emissão total de USTs que existem no mercado. Já é um excelente valor. Mas ao longo do tempo. Talvez tenha que aumentar um pouquinho mais essas reservas aí. Para que o mercado fique tranquilo. É maravilhoso. Sensacional. E por esse vídeo aí. Se você gostou. Deixe seu like. Escreva aí nos comentários. Qual é a sua opinião em relação a Terra Luna. E também. Se você quiser se inscrever no curso de Yield Farmers. Para aprender DeFi do zero avançado. Continuamos com o cupom de desconto de 50%. Basta escrever o cupom DEFAY50. E você pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Eu falo maravilhoso. Porque fui eu que fiz. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um abraço. E até a próxima.